Live sempre correndo, o resgate da história do atletismo brasileiro, o melhor programa de atletismo das tardes de domingo. Todos os domingos, Antônio Colucci e Tchau Moreira resgatam grandes e importantes nomes da história do atletismo brasileiro. Mais um resgate da história do atletismo brasileiro que vamos até o interior de São Paulo para conhecer a trajetória de um paranaense que brilhou nas pistas com as cores de São Paulo e também do clube São Paulo. Sérgio Couto queria ser jogador de futebol e aos 20 anos descobriu que a melhor posição no time era do lado de fora, correndo. E durante 19 anos correu muito, conquistou mais de 400 troféus, muitas vitórias, pódios nas maiores provas e competições do Brasil, com tempos incríveis que o convocaram para 3 mundiais de cross country para defender as cores do Brasil. Prepare-se para acompanhar, no domingo, 8 de outubro de 2023, nos canais do Sempre Correndo e no Youtube da revista Contra Relógio, essas e outras tantas histórias que passam pelo Japão, Marrocos, Irlanda, Itália e até provas em São Paulo, na capital e nos bate-sacos do interior. A partir das 4 e meia da tarde, estaremos ao vivo. Participe com Antônio Colucci e Tião Moreira e conheça ou relembre Grandes Histórias de Sérgio Couto. Não esqueça de se inscrever nos canais, sempre correndo do Youtube e do Facebook, ou no Youtube da revista Contra Relógio. Para apoiar o programa via Pix, sugerir convidados, mandar mensagem, use o e-mail resgate-do-atletismo-br-arroba-gmail.com E não esqueça de se inscrever no canal. Domingo, a partir das 4 e meia da tarde, participe ao vivo. Não esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal.